Fala galera, bem-vindo ao canal, vamos ver mais um vídeo, estou aqui de volta com mais um Need for Speed Hit Vocês estão vendo aqui, estou de volta com o meu Mustang Vocês estão vendo que eu modifiquei o Mustang um bocadinho, né? É, eu estava jogando com... Com a lance, com o Evo Eu decidi fazer uma mudança, tipo assim Tá, o Evo É o mesmo nível do Mustang, então eu vou jogar com os dois A hora a gente vai fazer com o Mustang, a hora a gente vai fazer com o Ivo Eu vou tentar manter os dois sempre no mesmo nível Né? Apesar de que vai ter uma hora que o Mustang vai se... Um ou outro vai se destacar mais O Ivo já ganhou a suspensão, né? Lá do Dex Ah, vamos ver Vamos ver como é que vai ser Naqueles casos eu ganhei Pela compra... Né? Comprar... Fazer a compra... A versão completa, né? Não há desvantagem de tê-los Tipo assim, eu meio que também escolhi esse carro pra... Pra fazer a história Então, era mais justo que correr com os dois A gente vai ter uma rede feita Para todos que a gente vai subir Vamos lá. Beleza. Gente, como não tem nada, a gente vai correndo aqui. Não dá nem polícia aqui pra cima de mim. Olha o nome do oitavo colocado. Xikachu. Alguém deu uma paixão secreta pro Pokémon. Eu não quis externar aqui. Eita. Vai aparecer polícia. Na última volta vai aparecer polícia na minha lá corrida. A última vez que apareceu polícia na minha corrida de noite vocês viram o pau que eu levei, né? Tomei na cabeça igual um... Eu tava pensando em fazer... Mas depois eu vou ver. Fazer estilo... Um... Estéreo. É pegar um... Um... Eu tô rápido demais. Ó a polícia... Eles tão botando a polícia meio que... Fora do contexto, né? Fora do contexto, né? Cara, isso aqui não faz efeito nenhum. Não faz efeito nenhum. Tá louco. Tá, a gente correu por aqui. Aqui, ó. Aqui já tá cheio de policial. Tinha um... Tinha um... O negócio é que a noite só tem uma corrida à noite que... Deixa eu vir pra cá. Vamos dar uma olhada o que que vai ser aqui. Tá por... Que a noite só tem um... Será que eu consigo desbloquear esse... Essa garagem indo pra ali? Vamos ver. Ah não! Continua fazendo essas linhas. Você vai chegar lá. Atenção da Ana. Carro desbloqueado... M3 M4 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 M6 M3 M4 M4 M7 M4 M1 M5 M4 M4 M2 M5 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 liberou a mesma, então, vamos lá, esse carro aqui é uma coisa que eu, deixa eu fazer essas rodas aqui, eu visto uma roda aqui, eu acho que vai dar essa aqui, é dois mil, agora eu vou ter que arrumar mais dois, esse aqui também fica maneiro, só queria que fosse maior, foi só falar, essa aqui a gente não mexe no tamanho, eu vou de dia, pra eu não ter muito problema, mas aí quando chegar, não, eu não alterno pra noite, pra me facilitar, tá, parece que você está fazendo algo certo, nós temos apenas a grande invitação, espalhe seu carro tão alto como puder e me veja quando estiver pronto. me chamando a atenção. Isso aqui é qual que é o nível? 140. 18. Você vai juntar uma grana? 1. 10. 10. 18. 20. 20… 20. Eu tenho que começar a missão antes deles aparecerem Você melhor estar preparado por isso. Olá a você também. Apenas siga-me. Você está preocupada? Olha, isso não é sobre mim. Isso é sobre você making o seu marco, então a gente pode mudar. As pessoas já conhecem mim. Eu vou te dar o seu back, mas você tem que ganhar isso. Prove que você não é um deadbeat, tipo... Como a sua última vez? Você é melhor do que eles. Vamos esperar. Então, os Speed Boys. O que é o negócio? Bem, você conhece Kenny. Ele é apenas uma crise de mid-life em ruas. Depois tem o Daryl. Você não diz muito, mas ele é o talento. Pode ir embora. Estão as cruzadas, eles precisam escolher a caminho. E Kenny não é o tipo de cara que faz a vida fácil em qualquer um, mas ele mesmo. Então, espera algo que não se desespera. Passe uma esquerda. Estou o lado direito. Eu vou pegar aqui. Onde estão eles? Ana Rivera. Ana, perguntei ao lado de espaço. Você acha que vocês dois podem lidar com a velocidade? O que é isso? Ei, Daryl. O que é isso? Sim, nós vamos dar vocês um ensino de condução. Eu vou esperar para vocês no final. É o primeiro lugar ou nada. Você pode fazer isso. Não, não. Não, não. Não, não. Eu dei um toque ali no Daryl. Espera para mim. Vá, vá! Não, não. Eita. Oh, você é fofo. Enfim com a vista. É tudo na rua de aqui. Não, não, não. Não, não, não. Não, não. É só um meio agulho. Resolvíamos! Onde estamos indo, não precisamos de rodo Temos que amar aquele oceano de frio A pista que eles escolhem para correr é a coisa de ir Você não conhece essa cidade até que você tenha visto a sua parte fria Nós estamos tão friais, mas fique curto Tentei o suficiente para você E arrastando apenas como você gosta Parece que você está correndo fora da rua Não vai adiantar muito não Mas você tem que me atrapalhar! Acho que não é sua noite, garoto Estou tão bem perto Se você tiver mais uma corrida nisso, você vai ganhar com certeza Eu vou pegar o cartaz Ana Rivera A Ana paga o espaço que eu tenho Você acha que vocês dois podem lidar com os caras de velocidade? Kenny Ei, Daryl O que? Sim, nós vamos dar a luta de condução Eu vou esperar para vocês na linha de final É a primeira lugar para o cara do outro Não deixe meu tempo no meu Não deixe seu tempo em mim Não deixe seu tempo no meu Não deixe seu tempo no meu Não deixe seu tempo em mim Eu não então não estive Deve ter uma corrida Não deixe meu tempo em mim Seja mais Eu não vou nada Você está bom Seja mais Ele não Seja mais Eu não Não toque seu tempo em mim E aí eu bati nela, né? Vamos lá. É certo, nós acabamos de picar. Agora vamos direto abaixo do rosto. Aqui não é tão coisa. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Pessoas e garotas, espero que vocês trouxeram seus caminhões! As pães estão correndo nesta hora de noite! Ele foi reto. Ele saiu reto. A traseira foi, mas ela foi... Saiu reto. Eu acho que vocês dois podem lidar com isso. Em primeiro lugar, não é nada. Você pode fazer isso. Deixa eu pegar o meu lado. A Ana acompanha o meu nível. Eles andam no nível recomendado Por isso que a gente tem essa diferença da... 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 da mutação de força Estamos apenas de half-way Agora estou pegando todo mundo... no meio do caminho Agora sim Você não conhece essa cidade até que você chegueu a sua direção Eu não vou apenas passar. Tento suficiente para você? E troca-se apenas como você gostaria. Estamos tão próximos agora. Fique firme! É isso aí. Eu acho que eu perdi um cabelo por um desses correntes. O que você saiu? Eu não sei, uma bolsa de banho, uma cana de pássaro? É tudo pássaro agora, certo? Ei, não é isso aí? Ah, porra! Não, 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 não. Pega a equipe. Temos uma na rua. Copy. Você! Back up from the vehicle. ID. Let's go. Vera, huh? É isso aí? Sim. É isso aí, cara? Depende. É isso aí. 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 Talvez eu me poupar o errado. Tchau, você está no caminho ainda? É isso aí. É isso aí. É isso aí. Por que você precisa de... Quis? Quis! Tchau. 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 E aí? Tá doido? Então, você está bem? Você tem que entender. Quando eu estou no meu carro, eu tenho o poder. Está lá em meus pedaços. Alguém quer me tentar? Claro, levá-lo, vamos. Mas, quando eles falarem o carro, eles têm o poder. A gente tem um... Tinha um jogo antigamente que eu jogava. O que eu estou na frente? O que eu estou no meu carro? Eu vou me encontrar mais tarde. Obrigado pelo caminho. Eu estou no meu carro. Então, eu vou no meu carro. Eu vou te encontrar depois. Eu vou te encontrar quando você está no meu carro. Eu vou te encontrar depois. Diga-me para o seu carro. Próximo, police que eu fazia uma briga de entrada porque levaria um grandão de destas circunstâncias de descer sozial, que essa cobertura fosse preocupa ==== Apenas quando apareceu que o problema de corrida de rua poderia estar sob controle. Late last night, a swarm of racers took to the streets and caused thousands of dollars in property damage, leaving many to fear what will happen next. What this shows is that my task force is needed, now more than ever. This act was unforgivable, and I promise that I will do everything in my power to make sure that it does not happen again. You know, that sounds just like the kind of thing someone would do. They're trying to get noticed. Nah, nothing. You don't miss it? Nah. Can you hear me that? Anna said you were good. Enough to get in the league, why'd you quit? I know she doesn't see you yet. Yeah, shit. Neither did I. But there's real consequences. More than just losing your crew. You know, after last night, I am amazed she hasn't come to brag. Yeah. Tired, I guess. Yeah. You know, if you're free, I may have something for you. Old friend of mine has been bugging me. Wants to see what you got firsthand. They're connected. Just thinking maybe it might be worth your while. Sure, I'll check it out. Thanks. No worries. Let's get this thing. Hey, I got my hands full, but make yourself at home. Don't be afraid to do that. Don't be afraid to feel theusa. Don't be afraid to give you a more time. Don't be afraid to be afraid to be followed by the 3rd of the violent it overall. Don't be afraid of victims. Oh, I got zero to see what's going on tonight because that is because I wasn'tified. Nancy also comes to hang up here for you. Your eyes? Bengal, he pointed out. Apenas para você saber que esse amigo de mine, Wayne, está grande na técnica. Então, eu não esperaria muito de corrida. Ele está esperando você no porto. Vá se divertir. O negócio é conseguir chegar lá sem... que a polícia incomode, né? 150, não... É, o carro ainda não está com... O próximo dinheiro que eu vou juntar vai ser só para fazer o carro. Eu sei que o Dex e a Ana a gente vai liberar... Espera aí, deixa eu voltar aqui... Com o tempo... De maneira que a gente vai conseguir... Liberar o... De uma maneira progressiva. Vamos botar assim. Mas... É uma coisa demorada. Eu acho que, tipo assim, é até uma maneira de eu conseguir evoluir com o carro, né? É... 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 Ué, gente, como é que eu vou entrar aqui? Tipo uma zona portuária. Vamos ver... Vamos ver que que esse cara vai... Olha, deslizando sem deslizes... Vamos ver... Vamos ver... Transcrição e Legendas Pedro Negri Let me show you what I mean Here we go Okay, let's give it some gas We want to hit corners with speed Start the drift, slam on the gas once and steer Then back on the gas quick to maintain Let's go again Slam on the gas and steer Then use the gas to power through One more time, slam on the gas, then back on it Let's steer out That's enough talking, I think someone wants my seat Let's go, let's go on the basic drift Remember, slam on the gas and steer You're drifting You're trying, you'll get it Eu tenho mais de dar, eu sei. Ok, bom. Agora tenta segurar essas frutas. Estou batendo um. Try again. Once the car starts sliding, hold it. You need to hold the drift a little longer. Almost got it. Not there yet. Keep that slide going. Not quite. I want to see you maintain the drift. Nice control. Think you can do it again? Good. Now let's add some style. Keep your speed up and back out for as long as you can. Oh, you really want to show off? Most of you drive through the barriers, the better. Hey, go easy. Hey, go easy. I have no idea how to get away from the car. I wonder if I look at her. I don't know how to get away from the car. I want to know how to get away from the car. O que é isso? O que é isso? Nossa, consegui quarenta mil. Show-me o que você tem. Cuidado suas linhas. Diga-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe. Doce o que está fazendo? Diga-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe. Solta-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe. Claro que sabe como lidar com isso. Vamos lá. Good, good, don't lose it. Keep your eyes where you want to go. Damn shame that had to end. Don't make this look too easy. I was expecting you to be good. That's got me worried. I was expecting you to be good. That's got me worried. I'm going to swing by the garage and leave you some new tires. I want to see what you can do with the proper gear. Thanks. No problem. I'll hit you up when I'm ready. Okay. 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 We have here. We have here. We have drift. Aqui que é a saída Vamos lá, vamos voltar para a garagem Eu vou ficar por aqui, se vocês gostaram dê seu like, se inscreva no canal E aí, como é o Wayne? Você se apresentou ao artigo de esclarecer? E aí